Olá, sou o professor Toninho Vestoli e sempre fico indignado com o sofrimento do nosso povo. Desempregado já sofre por não levar dinheiro para sua casa e ainda tem que tirar de onde não tem para pagar a sua condução. Vai procurar emprego e tem que gastar sem saber se vai encontrar trabalho. Mas dá para melhorar a vida de quem já está sofrendo. Além de professor licenciado, sou vereador na cidade de São Paulo e luto por uma cidade que ajude os trabalhadores. Foi por isso que criei em 2013 o projeto de lei de número 842. Ele garante o bilhete para os empregados e todo trabalhador demitido pode pegar ônibus sem pagar. É uma maneira de ajudar quem precisa em tempos difíceis. Política é feita para isso, para ajudar as pessoas. Tenho mais de 200 projetos de lei em tramitação e mais de 50 deles já foram aprovados. E peço seu apoio para seguir. Vamos juntos!